O brasileiro está mais gordo. Em 10 anos, a obesidade aumentou 60%. Passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo quase 1 em cada 5 brasileiros. Os dados são do Ministério da Saúde após pesquisa realizada com 53 mil pessoas. São números preocupantes, porque a obesidade está associada a doenças como diabetes e hipertensão. E os caminhoneiros? Será que eles estão dentro do peso? Bem afora, está uns 25 quilos a mais, eu acho. 105 quilos. Qual seria o ideal? Ah, o meu ideal seria uns 80 por aí, né? Eu estou bem acima. E como é que você chegou a isso? Ah, não dá nem para explicar, né? Você vai ficando meio sossegado e quando acaba, chega lá. Segundo pesquisa da concessionária Autobahn no programa Estrada para a Saúde, 86% dos caminhoneiros que fizeram avaliação de peso estão com o índice de massa corpórea alterado. Ou seja, estão acima do peso e esta situação é preocupante. Pode trazer grandes problemas à saúde do caminhoneiro, principalmente aquelas doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, dores articulares, problemas respiratórios e consequentemente uma diminuição da sua qualidade de vida e coloca em risco também o seu trabalho. Na grande maioria dos casos, a obesidade é causada por alimentação incorreta e em excesso, combinada com falta de atividade física. Ou seja, ingere bastante e queima muito pouco. Acumula mesmo. Este motorista tem apelido de gordo. Hoje está com 114 quilos, mas já chegou a 140. Diz que o ideal seria perto dos 90 quilos. Como que você chegou a esse peso, a esse sobrepeso? É pouco tempo para descanso, é má alimentação, é muito tempo dirigindo, não tem tempo para nada. Vira sedentário? Vira sedentário. Não dá para fazer uma caminhada? Quando dá a gente tenta, né? Mas é muito difícil. Nesse ramo nosso é muito difícil. Levantar cedinho e fazer uma corridinha? Não consigo. No tempo que eu tenho eu durmo. A falta de tempo é a alegação de muita gente para não fazer exercícios físicos. Mas o que é melhor? Dedicar alguns minutos para manter a saúde? Ou parar vários dias para tratar de uma doença? O que é melhor e mais barato? Pensa aí, será que um alongamento e uma caminhada mais vigorosa no pátio do posto não é mesmo possível? Já tentou? Atividade física é muito necessária. Mas se é difícil, pelo menos um prato balanceado ajuda a manter o peso. E para garantir que não vai ficar com fome, comer alguma coisa como uma fruta, uma barra de cereal, a cada três horas, ajuda muito. Uma boa alimentação deve ser balanceada, bem próxima do que vemos aí na montagem deste prato. Saladas, verduras, legumes, arroz e feijão ou massa, peixe, frango ou uma carne vermelha, frutas de sobremesa e sem refrigerante. Tudo em quantidade moderada. Também é bom levar uma fruta no caminhão e comer entre as refeições principais. Fazendo assim, você pode manter a saúde e a silhueta fininha, como esse caminhoneiro aí. Trabalho ajuda, né? A gente faz as descargas, o esforço físico ajuda um pouco e me cuida na alimentação. Quando dá tempo de uma caminhada em casa, aí me mantém assim, né? A sua saúde está em suas mãos. A decisão de fazer atividade física e se alimentar melhor é só sua. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.